Estão em fase de conclusão as obras do CEMEI e da Escola Municipal do Jardim Tarumã, no bairro Guarituba. Em breve, os espaços serão entregues para a população, ampliando o número de vagas para as crianças da região. As duas unidades estão localizadas na rua Richard Lickfield, que está recebendo a pavimentação. Com projetos modernos, a Escola Municipal e o CEMEI vão ampliar o número de vagas e oportunizar o remanejamento dos alunos da região, que atualmente estão em espaços mais distantes. As novas construções vão possibilitar a economia com aluguéis e também oferecer melhores condições para os estudantes do bairro.